Os atrasados, né, de quem tem processo judicial, tá com ação na justiça contra o INSS, tem gente que já faz conta de quanto vai receber e já vamos fazer projeto, vou fazer a construção da casa, vou fazer isso, fazer aquilo em tal mês. Pessoal, não faça isso, tá? Primeiro porque você vai se decepcionar, tá? Vai te deixar estressado, emocionalmente abalado, tá? E é pra isso que nós estamos aqui nesse canal, né? Nosso canal INSS Online Notícias é para atualizar você, trazer todos os conteúdos que interessam, que importam, verdadeiros, tá? Esclarecimento, tirar dúvidas, conhecimento valioso, é esse o nosso trabalho diário, tá? E prevenir você também, tá? Muitas pessoas fazem projetos assim, bom, eu vou pedir um auxílio-doença no INSS, um auxílio-doença, dá pra mim fazer tal coisa, ou então eu quero aposentar por invalidez. Muitas vezes eu recebo aqui nos comentários aqui no canal, né? Eu preciso aposentar por invalidez, eu sempre falo, não é você que quer aposentar por invalidez. Depende muito da perícia, tá? Depende muito de uma segunda opinião, que seria o perito do INSS ou um perito judicial, que podem aí dar a palavra, tá? No caso perito judicial, ele não dá a última palavra, a última palavra é do juiz. Mas no INSS não, é o perito que decide. Em que casos que ele faz isso? E será mesmo que vale a pena, pessoal? Você tem ideia, por exemplo, depois da reforma da Previdência, o que aconteceu? Por exemplo, tem muita gente querendo converter o benefício de auxílio-doença pra aposentadoria por invalidez. Você sabia que, por exemplo, pra você fazer uma conversão, o auxílio-doença, ele não acumula com aposentadoria por invalidez, nem com nenhum tipo de aposentadoria. Quer dizer que você não pode receber os dois benefícios ao mesmo tempo. Então, quando você pede uma conversão, o que acontece? Vai ser cessado um para ativar outro, certo? Você está recebendo o auxílio-doença. O auxílio-doença, ele tem um cálculo, um valor diferente dos cálculos da aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência. Então, tem muita coisa que tem que se pesar na balança. Tem gente que quer fazer a conversão, mas não tem ideia. Por quê? Porque pode haver uma perda, entendeu? Por quê? Como eu falei, os dois benefícios não se acumulam. Cessa um e passa pro outro. E aí, vale a pena esse outro benefício? Ele é sempre um valor maior do que o benefício anterior? É isso que nós vamos mostrar, tá? Então, as pessoas não sabem, né? Por exemplo, quanto tempo leva pra transformar um auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou numa aposentadoria comum? Bom, o auxílio-doença, ele pode ser convertido, no caso aí, pra uma aposentadoria por invalidez, de forma automática, tá? Após dois anos, né? Do recebimento do benefício. Esse é o prazo legal pra se realizar, tá? Mas, apesar que isso tá no papel, mas não é assim que funciona, tá? Ou ainda, você, né? Se segurado que recebe o auxílio-doença, ele pode ser readaptado para uma outra função. Seria um encaminhamento, no caso, para reabilitação profissional. Se o seu auxílio-doença for de 90 dias, tá? É aquele sem perícia. E você já tiver feito o pedido de uma provocação por mais 90 dias, não existe um terceiro pedido. Você vai passar por uma perícia para constatar que existe a incapacidade. Nesse caso, temporária ou permanente. Se caso, na perícia, for constatado que a sua lesão ou a doença, ela impede você de trabalhar na sua função ou em qualquer outra função, já seria o caso, por exemplo, de uma aposentadoria por invalidez. Isso está no papel, tá? Para o INSS, no caso, o perito faria essa conversão. Mas não funciona assim. É o que eu falei. Você não pode projetar em cima do que está no papel no INSS. Apesar que nada aqui, né? No Brasil, ultimamente, né? No papel está escrito uma coisa e a prática é outra, né? Vejamos aí a nossa Constituição Federal, né? Bom, conforme você deve ter notado, né? O auxílio-doença é para ajudar a pessoa a custear a vida enquanto ela está incapaz. E não será possível acumular com aposentadoria de qualquer modalidade. Nesses casos, pessoal, para ver essa conversão, deve ter uma documentação muito específica com elementos fortíssimos, né? Que comprovem, além do exame médico pericial, né? Presencial, para comprovar que realmente essa incapacidade, ela se tornou de temporária para permanente, tá? A incapacidade laborativa por tempo indeterminado é a incapacidade em que o médico não consegue, por exemplo, estimar o prazo de uma recuperação. Olha aí, ó. Já caminhando para a aposentadoria por invalidez. Nesse caso, o benefício, né? Por incapacidade é devido enquanto perdurar a incapacidade. O que pode ser por muitos anos ou por muitos meses. E se chegar à conclusão que ela é irreversível, que ela não tem cura, é caso de aposentadoria por invalidez. Qual que é a diferença, né? Entre o benefício de incapacidade temporária e o de incapacidade permanente. Bom, a diferença está no caso, é a situação, se é reversível ou não. Ou seja, o segurado que sofreu um acidente ou um problema de saúde que o deixou em capacidade de continuar trabalhando para sempre, né? Então, o INSS poderá conceder, no caso da constatação, uma incapacidade permanente que seria a aposentadoria por invalidez. Agora, outro caso para se pensar além do valor, é no caso aí do contrato de trabalho para quem está empregado, tá? Nesse caso, a CLT determina que o empregado que for aposentado por invalidez terá o seu contrato de trabalho suspenso durante o prazo fixado pelas leis do INSS, tá? Para efetivação do benefício. O patrão não vai poder demitir nem dar baixa na carteira profissional. Agora, vocês sabem, com relação, eu falei, a valores, né? Para aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência, o que aconteceu? O valor, né? Do rendimento desse segurado que se aposentou por invalidez, ele passa a receber 60% daquilo que ele recebia. Ah, mas eu estou de auxílio-doença depois da reforma. No auxílio-doença é uma média de 91%, tá? Você perde muito pouco, apesar que a grande diferença é que o auxílio-doença, os prazos de concessão, eles são muito curtos, tá? E isso irrita o segurado, desestimula. Por isso que o segurado, muitas vezes, ele quer a aposentadoria por invalidez que ele acha melhor. Agora, vocês vejam a diferença. 90% em um e no outro tem perda de 60%. Ah, mas então pode rebaixar? Sim, por quê? Porque para o beneficiário de auxílio-doença, ele passar a receber aposentadoria por invalidez, o que vai acontecer? Vai se cessar o auxílio-doença e vai se fazer os cálculos da aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, tá, pessoal? Antes da reforma, era equiparado, mais ou menos, o que se recebia de auxílio-doença com o que se recebia de aposentadoria por invalidez, antes da reforma. Depois, caiu muito, né, os cálculos da aposentadoria por invalidez. Então, é coisa de se pensar. E com relação ao contrato de trabalho, ele fica suspenso. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser o valor integral que você recebia quando estava na ativa, caso seja um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, aquela que você contraiu devido à sua função, à sua exposição a agente químico, à radiação, a qualquer outro tipo de problema que esteja relacionado à sua função. Nesses casos, a aposentadoria por invalidez, ela é 100%. Então, para aquele segurado que está desempregado, que entrou, por exemplo, no INSS, no auxílio de graça, pleiteando o auxílio doença, e ele quer converter em aposentadoria por invalidez, para esse fica ruim. Porque a aposentadoria por invalidez, caso ele consiga a conversão, será o valor de 60% daquilo que ele recebia enquanto estava na ativa. O que o aposentado por invalidez, ele não pode fazer, né? Bom, o entendimento é que o segurado que está trabalhando ou possui condições de voltar ao trabalho, não faz jus a um benefício. Quer dizer, você está com a sua saúde normal, você não precisa de um benefício. Então, o INSS ressalta que é proibido o exercício de qualquer atividade remunerada pela pessoa que é aposentada por invalidez. Quer dizer, o INSS está dizendo, você não tem condições de trabalhar, eu pago para você ficar em casa, mas você não vai fazer nada de nenhum tipo de rendimento. Nós sabemos que muitos aposentados por invalidez fazem bico. Coloca em risco, né? No caso aí, o seu benefício. Porque caso se houver uma denúncia, ou mesmo o INSS souber, você pode perder o benefício, tá? Para passar na perícia para conseguir o benefício de invalidez, é bom lembrar, né? Que sempre falar quais são as suas dificuldades para o trabalho. Ou seja, é necessário que você fale para o perito que a sua capacidade de trabalho está comprometida devido à enfermidade ou à lesão. Por quê? Porque, nesse caso, o perito vai focar também no que você está relatando. Por isso que nós falamos, não adianta entrar dentro da sala do perito, falando de todos os problemas de saúde e dez doenças que você tem, porque você tira o foco. E o perito, ele não vai focar simplesmente num problema, numa incapacidade. Ele vai acabar ficando irritado, querendo que você saia, e ainda vai indeferir o seu benefício. A transformação de um benefício para outro ocorrerá quando constatada a incapacidade, né? De segurado que passou de temporária para permanente. Caso a transformação não aconteça no INSS, você poderá, no caso, procurar a Justiça Federal para fazer essa conversão. Nesse caso, prepare-se, porque você também vai ter que comprovar tudo isso dentro de uma perícia judicial, tá? A sua presença, você vai passar por exames e também a documentação, né? Laudos, histórico cirúrgico, exames, relatórios, laudos de tratamento, receituário médico. Tudo isso é importante. O laudo médico nem sempre vai decidir se existe a possibilidade de conversão ou não. Por quê? O laudo vai ser anexado ao processo e o juiz, com todos os elementos, a documentação mais o laudo, perante a lei, ele vai ter uma conficção. Sim, se o segurado tem direito a essa conversão ou não. Então, é muito bom prestar atenção no que nós estamos falando antes de pedir uma conversão, porque em vez de você sair achando que vai ser melhor estar aposentado por invalidez, os valores já te deixam desanimados, né? Cessa um benefício que você recebe uma média de 90% e passa a receber ativo um benefício que você vai receber 60%. presta bastante atenção, viu, meu amigo e minha amiga. Essa transformação dentro da justiça, nessa conversão, ela demora entre 18 e 24 meses, tá? Você não pode trabalhar. Nesse caso, se você estiver com o benefício, por exemplo, de auxílio-doença desativado, né? Que ele estiver indeferido e você entrou na justiça, você não vai receber também. Não é porque você entrou na justiça que você volta a receber no INSS. Vai ficar sem receber durante todo esse período enquanto está o processo, tá? Você poderia ter entrado na justiça tanto para reativar o auxílio-doença ou mesmo para fazer a conversão para aposentadoria por invalidez. Então, é um período muito longo que você vai ter que aguardar. Como nós falamos, gera sempre atrasados, né? Aí fala, bom, eu preciso ganhar a sentença, eu vou ter um bom dinheiro para receber. Tá certo. Vamos colocar que você conseguiu a conversão. E o juiz determinou ao INSS 30 dias de prazo para que você passe a receber o benefício de aposentadoria por invalidez no lugar do auxílio-doença. Esse período que ficou atrasado, que você ficou sem receber, você já começa a ficar todo feliz. Por quê? Porque é um montante, é um bom dinheiro. O INSS tem direito a entrar com recurso. E nesses casos, ele recorrendo a uma instância recursal, pode demorar mais três anos para você receber esse dinheiro. Olha aí. Se caso ele não recebe, é mais rápido. Você pode receber em requisições de pequenos valores, né? que são até o limite de 60 salários mínimos, tá? Demora uma média de 60 dias. Você vai receber uma carta dizendo o banco, o número da conta que está depositada, a partir de que data você pode retirar, quais são os cálculos que eles conseguiram chegar para fazer uma média sua do benefício. E a partir dessa data, você compareça no local com um documento oficial com foto. Acima de 60 salários mínimos é precatório, tá, pessoal? São títulos do governo que são feitas a liberação aí pelo menos uma vez por ano, mas podem chegar até dois anos de demora, tá? Você vai receber tudo com juros e correção, mas é o que eu falei, nem sempre dá para festejar. O benefício é de 30 a 45 dias. Por quê? Se a folha do INSS estiver fechada e a sentença chegar com a folha fechada na data prévia, vai demorar mais um mês e mais uns 15 dias para você receber. Então, está dentro do prazo. O que eu quero deixar bem claro aqui nesse vídeo é para você prestar muita atenção se vale a pena você querer converter o seu benefício de auxílio-doença, porque você é toda hora, né, chamado para perícias e os prazos de concessão são muito curtos, mas na aposentadoria por invalidez não muita coisa, tá? Você também pode ser encaminhado para a reabilitação profissional. Nós temos conteúdos aqui no canal que nós informamos. Enquanto você estiver na reabilitação profissional, o seu benefício nem os pagamentos podem ser cessados, a reabilitação profissional ela é obrigatória, você não pode dizer não, porque senão o seu benefício pode ser indeferido e cessado, tá? E os cursos que são oferecidos você deve sim fazer dentro da reabilitação. Se eles vão te dar uma condição para você trabalhar numa outra função, é outra história, tá? Mas que você precisa fazer os cursos, você pode tentar sugerir alguma atividade na reabilitação, mas não quer dizer que o INSS seja obrigado também a pagar, né? Um curso que você escolheu. Então, é isso, meu amigo. Depois que você vai para uma perícia de reabilitação, caso você esteja apto ou não, vai ser decidido nessa perícia. Qualquer problema que você tiver, você deve apresentar nesse momento, tá? Se você está recebendo aposentadoria por invalidez na reabilitação profissional e não foi readaptado para nenhuma outra função, você retorna a receber o seu benefício, sai do programa e a vida segue normalmente, tá bom? E para quem está de auxílio doença, vai ter o período aí, o prazo de validade do benefício. Com certeza vai ser convocado para uma perícia, né? E vai ser dada aí uma data de cessação ou uma prorrogação do seu benefício. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Espero que esse vídeo tenha sido importante, esclarecedor. Olha que conhecimento valioso, né? Não faça o pedido de conversão do auxílio doença para aposentadoria por invalidez sem antes fazer uma avaliação. Se tiver mais dúvidas, consulte um advogado, tá? Para se informar melhor. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos conteúdos, tá? Como muita gente aqui no canal já foi, graças a Deus. Conteúdos diários com informações atualizadas que podem ajudar você a resolver aquele problema que está tirando sono no INSS há dias, semanas ou até meses. E você não encontra uma solução. Mas nós vamos te ajudar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos, tá? Como eu falei, conteúdos atualizados. E o melhor de tudo, não paga nada, é de graça. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, meu muito obrigado por incentivo, pelo compartilhamento, interação com o canal. Eu agradeço muito que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família com paz, harmonia, prosperidade, saúde, muita alegria. Que todos nós possamos aí sempre agradecer tudo o que temos e tudo o que somos. Tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.